e aí galerinha do mal beleza parte 4 cd 2 o rua nós estamos fechando aí em apavorando em vamos continuar pessoal pessoal como vocês estão vendo aí tem um guarda na ponta fora dessa ponta fácil como você pode fazer no anime play ok mais para frente vai ter um guindaste esse guindaste ele vai de um lado para o outro para você continuar e prosseguir você vai ter que destruir ele equipe a nikita e atire ele duas vezes até cair aproveitando que estava no motorectro atire um guarda está do outro lado da plataforma com a nikita mesmo como vocês estão vendo aí na mini play ok bom não tem muito o que falar na parte do cd 2 porque ele é curto e não tem ímpis e votantes agora é só vocês vocês continuarem e possui com o vídeo na parte do elevador você tem que ser rendido por guardas equipe sua arma e e mate os né derrote os faça como eu estou fazendo aí no vídeo é metabala bom é mais mais pra frente eu vou dar para dar mais uma dica para derrotar o próximo chefão que é o vocal raver acho que eu falei certo bom no cd 2 tem três chefes dentro desses três chefes o vocal raver já está incluído mais para frente vocês irão ver bom agora é só vocês acompanhar a jogativa e mais em breve irem voltar para dar mais dicas e falar curiosidade quem sabe beleza pessoal bom vídeo eu voltarei eu voltarei valeu a não a e a me a a a Tchau, tchau. 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 O que é isso? Parabéns galera, vocês derrotaram o Conca Reveen Ó, seguinte Pra Ratchon descongelar Só que pra ela ficar com ela equipada Ela descongela, tá? Nessa parte vai ter dois buracos aí Um que tá em cima do Ratchon Aliás, dois buracos em cima não Aí no chão Tomar cuidado, tá? Pra passar em cima dele e cair Cuidado que aí vai ter trocetas câmeras Como vocês estão vendo aí, tá? Só continuar e já era O que é isso? 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 o termo google, mas o termo google só vai aparecer o item embaixo da água pode ser que apareça como a pau key pode sim, já fiz isso e dá essa dica é do momento, entendeu pessoal? pega a clermor, coloca na entradinha ali, como vocês estão vendo no buraco e pronto aí é só aguardar um pouquinho que vai estourar e você vai pegar de novo a pau key agora já vou focar agora já vou focar pra vocês prosseguirem mais adiante o que vocês irão ter que fazer como vocês estão vendo o vídeo vocês vão ter que voltar até a sala de comando e lá em cima o liquid e ocelote sumiu relaxa é engraçado, eles subiram não sei por onde deve ter uma outra entrada né é o seguinte lá vocês tem que tomar cuidado para não ser vistos nas salas senão vocês vão morrer com gás tóxico que nem naquela parte no nuclear como que é aquela área aquela área onde os guardas estão com máscaras nuclear warhead se não me engano pois bem aí você vai passar o primeiro cartão que é o amarelo aí vai ter o vermelho não, vai ter o azul e o vermelho por ordem, certo? nessas ordens você vai ter que fazer o que? o que significa se azul e vermelho azul é que você é tipo, você vai ter que fechar o cartão cogelado vermelho quente não tem segredo se vocês não sabem eu vou explicar aqui falando pra vocês tá? e observe sempre a parte aqui do guarda que eu uso a plesca G1 pra matar ele aí você já se livra de um guarda aqui na hora que você estiver indo pra passada do comando certo? voltando a pouquinho você vai passar a amarela ok o snake vai colocar a amarela ok segundo você vai ter que ir numa área gelada onde que você vai? bom vocês enfrentaram o Vulcan Raven certo? só ir lá volta faz tudo que normal vê no gameplay sem problema aí você volta coloca o cartão ok vermelho é só ir lá na parte do começo do a parte é só ir no começo da parte do segundo CD ok e ficar por ali sempre com o cartão equipado ok galera e sempre tomando cuidado pra não ser vistos tá? e no momento é isso pessoal essa é o macete da Pauki e tomem cuidado ok? e não façam que nem eu fiz aí que dá pra dar alerta tá? é só usar o PSG1 de novo e dar tiro nele ok? valeu qualquer coisa eu volto pra dar mais uma dica tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?